Música Companhia Airodili, Serra Paraninha, Operação, Banheira Governo, autoriza a Eresia, a operação Maitimor-Leste. Empresário Lourenço de Oliveira, Neberranessa 9, da Companhia Airodili, quinta-neira, sorumalou o Ministro do Transporte e da Comunicação, Miguel Manitello, que apresenta opção do governo KTEC, Banheira Governo admitir a operação Air Eresia, a operação Maitimor-Leste, a companhia Airodili pronto a operação. Lourenço de Oliveira, Estatismo e da Ministro do Transporte e da Comunicação, www.indonesio.org. para a operação, também o governo se dá o que é decisão. Antes, a empresa Air Asia, Sorumaluana, o primeiro-ministro Cairala Senano Guzmão, o de uso licença com a atual operação, o sítio em Passar Bali, Indonesia, Maidili, Timor-Leste, Marito da Costa, Emrenciana Martins, GMN.